Se é certo até hoje eu não sei, mas eu tenho que continuar Lembro de quando eu comecei, e hoje eu não posso parar não Uma história escrevi sem final, para que eu possa sempre voltar E mesmo não estando presente, minha voz continua a tocar Cada letra, palavra e tom, me acho pro lugar infinito Não nasci escutando a música, a música que nasceu comigo E os loucos, loucos conscientes, sempre estiveram ao meu lado São aqueles que ajudam o próximo, e assim continua julgado É difícil, você mais aguenta, tudo sempre que esteve contigo Mil cairão do seu lado, você não serás atingido E mesmo se for atingido, conhecerão algum paraíso E vai entender porque no sonho, seu amigo tá sempre sorrindo Mesmo na escuridão, tem sempre alguém pra dar a mão Feche os olhos, se alimente o coração Sonha só mais um sonho, sempre um lugar tão lindo Onde a verdade sempre dita, um lugar infinito Que a verdade iria em rotina na sua vida Se está cansado, levanta, dê a volta por cima O mundo não é bom, mas vai se acostumando A prova viva é um bebê, já nascer chorando E vá se preparando, tem muita coisa aí Mantenha sua fé, continue a seguir E no final da história, escuta o que eu digo Chegou sua hora de conhecer o lugar infinito Chegou sua hora de conhecer o lugar infinito Chegou sua hora de conhecer o lugar infinito Sendo até hoje, eu não sei Mas eu tenho que continuar Tempo de quando eu comecei E hoje eu não posso parar não Minha história escreve em sem final Que eu possa sempre voltar E mesmo não estando presente A voz continua a tocar Cada letra, palavra e tom Naixo pro lugar infinito Não nasce escutando a música A música que nasceu comigo E os loucos, loucos conscientes Sempre estiveram ao meu lado Aqueles que ajudam o próximo E se continua julgado É difícil você mais aguentar Quando eu sempre esteve contigo Mil cairão do seu lado Você não será atingido E mesmo se for atingido Conhecerá logo o paraíso E vai entender porque no sonho Seu amigo tá sempre sorrindo Mesmo na escuridão Tem sempre alguém pra dar a mão Feche os olhos, se alimenta o coração Sonha só mais um sonho Sempre um lugar tão lindo Onde a verdade sempre dita O lugar infinito E a verdade iria rotina na sua vida Se está cansado, levanta Dê a volta por cima O mundo não é bom Mas vai se acostumando A prova viva é um bebê Já nascer chorando E vá se preparando Tem muita coisa aí Mantenha a sua fé Continue a seguir E no final da história Escuta o que eu digo Chegou-se a hora de conhecer o lugar infinito Chegou-se a hora de conhecer o lugar infinito Chegou-se a hora de conhecer o lugar infinito Tchê 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 Tchê! Tchê 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 T Tchau, tchau, tchau